Faça um círculo no papelão e recorte. Faça dois furos no centro do círculo. Use a criatividade e deixe o seu círculo colorido dos dois lados. Passe o barbante pelos furos e dê um nó na ponta. Pronto, brinque com o seu corrupio. Dá também para fazer usando tampinha. Faça os dois furos em uma tampinha, na outra, passe o fio, dê o nó. Une os dois, pode colocar alguma coisa para fazer barulhinho lá dentro. Passe o durex. Agora, brinque com o seu corrupio. Formas de aprender a brincar com o corrupio. E para começar, nós vamos precisar de uma linha e um botão grande. A única coisa que nós temos que fazer é passar este cordão por dois buracos deste botão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos amarrar as pontas Olha aqui como eu passo em alhinha Essa brincadeira é um bom passatempo Que você pode brincar aí na sua casa Você vai ficar com as duas mãos girando o botão Eu vou convidar minha bisavó para brincar comigo Eu vou convidar minha bisavó para brincar comigo Eu vou convidar minha bisavó para brincar comigo Eu vou convidar minha bisavó para brincar comigo